Olá, meus amores! Eu sou Thais Fernanda e esse é o TF Martins. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de uma receitinha cadeira bem simples e bem fácil de fazer que vai dar um super brilho no seu cabelo e vai deixar o seu cabelo mais definido. Já gostou da ideia? Então se inscreve no canal aqui embaixo se você é novo ou nova por aqui porque aqui no canal tá rolando um vídeo de segunda a sexta-feira com os melhores conteúdos de cabelo pra você. Então se inscreve pra você não perder, ative o sininho de notificações e vem comigo acompanhar. Ah, mas antes responde a pergunta do vídeo de hoje aqui embaixo. Me conta nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre o seu cabelo. Me conta aqui que eu quero muito saber e quem sabe a sua dúvida pode virar um vídeo aqui no canal, hein? Então já responde e se embora pro vídeo de hoje. Pra nossa receitinha de hoje você vai precisar de um creme de tratamento da sua escolha. Eu escolhi esse aqui, o bomba de vitaminas de abacaxi da Scala que auxilia no crescimento e tem um cheiro maravilhoso. Vou adicionar duas colheres do creme de tratamento que é o suficiente pro meu cabelo. Pra nossa receitinha de hoje a gente também vai precisar do mel. Se você não tiver o mel aí na sua casa, você pode preparar o mel caseiro. Aqui no canal já tem passapasso de mel caseiro, vai estar na descrição do vídeo pra você fazer o seu. Eu vou colocar aqui uma colher bem generosa do mel. Eu também vou usar uma tampinha de glicerina bidestilada que você encontra na farmácia, tá? Em qualquer farmácia você vai encontrar. Mas se você não tiver, você pode estar usando o Bepantol também, que vai ter o mesmo efeito de hidratação. E aí é só você mexer bem a sua receitinha, pra misturar todos os ingredientes. E depois de misturada é assim que fica a receitinha. Fica uma receitinha bem molezinha, gente. Mas se você quiser, você pode colocar um creme mais consistente, tá? Que aí a sua receita não vai ficar tão molenga assim. Agora bora lá partir e aplicar essa receitinha no cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal